Daí-me a sagrada unção e a ousadia do coração para anunciar o Evangelho de Deus Solenidade da Ascensão Queridos e amados irmãos e irmãs, a solenidade da Ascensão de Jesus nos revela a meta final Do nosso caminho a comunhão com Deus, a vida definitiva Mas além disso, lembra aos discípulos de Jesus que enquanto caminham aqui na terra Tem a responsabilidade de continuar a obra de Jesus e dar testemunho da salvação de Deus Eis a missão dos discípulos, não apenas olhar para o céu e contemplar Mas colocar-se a caminho para pregar e anunciar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo Hoje nós ouvimos no Evangelho de Marcos, Jesus ressuscitado Despede-os dos discípulos e passa-lhes o testemunho Jesus prega o Evangelho, anuncia a boa notícia da salvação, forma os discípulos e agora envia-os em missão Os discípulos formados na escola de Jesus têm como missão levar o Evangelho a toda criatura E dar vida a todos os que vivem prisioneiros do sofrimento, da morte E lá, junto do Pai, Jesus continuará a acompanhá-los e mostrar-lhes os caminhos que eles devem percorrer aqui na terra A primeira leitura dos atos dos apóstolos, o escritor sagrado, repete a mensagem essencial desta festa que celebramos Jesus, depois de ter comunicado, anunciado, proclamado às pessoas o projeto do Pai Entrou na vida definitiva da comunhão com Deus A mesma vida que espera todos os que percorrem o caminho que Jesus percorreu Veja, amados irmãos e irmãs, os discípulos são testemunhas A partida de Jesus não pode agora ficar apenas discípulos a olhar para o céu Mas tem de ir para o meio das pessoas Diante dos irmãos e irmãs E ali, no meio dos irmãos e irmãs, na sociedade, continuar o projeto de Jesus Anunciando o amor e a misericórdia Anunciando o reino dos céus Na segunda leitura da carta de São Paulo aos Efésios Convido os discípulos a terem consciência da esperança a que foram chamados A vida plena de comunhão com Deus É essa esperança que ilumina o horizonte daqueles que fazem parte da igreja O corpo do qual o Cristo é a cabeça Queridos e amados irmãos e irmãs Lembre-se, o que ensina a igreja, o que ensina o Evangelho Que a vida de Jesus na Terra não termina com a sua morte na cruz Mas com a sua ascensão aos céus É o último mistério da vida do Senhor aqui na Terra É o mistério redentor Que constitui com a paixão, a morte e a ressurreição O mistério pascal Convinha que os que tinham visto Cristo morrer na cruz Entre os insultos, desprezo e escárnios Fossem testemunhas da sua exaltação suprema A ascensão não nos rouba Jesus Não o impede de estar presente entre nós Assim, como ao descer a terra Não deixou o Pai também Não abandona os discípulos ao subir ao céu Eu estarei convosco Essa é a promessa de Jesus Eis que estarei convosco até o fim dos tempos E não vos deixarei órfãos Comentando sobre a ascensão, ensina São Leão Magno Hoje, não só fomos constituídos possuidores do paraíso Mas, com Cristo Ascendemos, mística mais realmente Ao mais alto dos céus E conseguimos, por graça Por misericórdia de Cristo A graça mais inefável Que havíamos perdido Veja, o Senhor vai ao céu Prepara um lugar para nós Para acolher a cada um de nós A ascensão fortalece e estimula A nossa esperança De alcançarmos o céu Incita-nos, motiva-nos constantemente A levantar o coração Afim de procurarmos as coisas Que são do alto Agora, a nossa esperança É muito grande Pois o próprio Cristo Foi preparar-nos uma morada Como nos fala no Evangelho de João Capítulo 14, versículo 2 O Senhor está no céu Com o seu corpo glorificado Com os sinais do seu sacrifício redentor Com as marcas da paixão Que Tomé pôde contemplar E que aclamam pela salvação De todos nós Eu creio Mas aumenta a minha fé Assim disse São Tomé A meditação sobre o céu Deve também Estimular-nos A sermos mais Generosos Mais gratos Na nossa luta diária Porque a esperança do prêmio Conforta a alma Para que Empreenda Boas obras Já ensinava E escrevia São Cirilo De Jerusalém O pensamento Desse encontro Definitivo De amor A que fomos chamados Ajudar-nos A estar mais vigilantes Na nossa tarefa Do dia a dia De viver a palavra De acolher a palavra Mas ter a coragem A determinação De anunciar A palavra de Deus Pense que Olhar para o início Das primeiras comunidades Os apóstolos e discípulos Deixaram-se Tocar pelo Espírito Santo de Deus E se colocaram Pela estrada do mundo Para anunciar o Evangelho E esse convite Que o Senhor faz Também a todos nós Portanto A festa de hoje Recorda-nos Que o zelo Pelas almas É um mandamento Amoroso do Senhor Ao subir Para a glória Ele nos envia Pelo mundo inteiro Como suas testemunhas Grande Grande É a nossa Responsabilidade Porque ser Testemunhas De Cristo Implica Antes de mais nada Procurar Comportar-se Segundo A sua doutrina Segundo A palavra de Jesus Lutar para que A nossa conduta Recorde Jesus E invoque A sua figura Amabilíssima Cristo deve ser Anunciado Conhecido E amado Eis o convite Que a palavra de Deus Nos faz A todos nós A igreja de Cristo Ascensão Pensar no céu Dá uma grande Serenidade Ao nosso coração Nada aqui na terra É irreparável Nada é definitivo Todos os erros Podem ser Retificados Reparados O único fracasso Definitivo Seria não Acertarmos Com a porta Que conduz A vida E a vida eterna Ali nos espera Também A Santíssima Virgem Maria Nossa Mãe Rainha do céu Os apóstolos Voltaram a Jerusalém Como nos fala No Evangelho Em companhia Da Virgem Maria Juntamente com ela Esperam A chegada Da promessa A chegada Do paráctito Do advogado Do Espírito Santo Disponhamos nós Nesses dias A prepararmos A solenidade De Pentecoste Muito unidos A Nossa Senhora A Nossa Mãe Que olha Intercede por todos nós Convido a todos A compartilhar Essa homilia Com seus amigos E amigas Nas redes sociais Vamos juntos Evangelizar Escreva Em nossas redes sociais Ative o sininho De notificações Comente Compartilhe Sejamos homens E mulheres Do Evangelho E assim possamos Proclamar E anunciar A boa nova Da salvação E que Deus Nosso Senhor Nos proteja Nessa missão Ele que é Pai Filho E Espírito Santo Amém Palavra da salvação Amém Assegune